Taca-bala e pego lança, taca-bala e pego lança Abate de forte, meu passinho, tu balança Taca-bala, pego lança Abate de forte, meu passinho, tu balança Taca-bala, pego lança Taca bala, pego lança Taca bala, pego lança Taca bala, pego lança Taca bala, pego lança A night default Taca bala, pego lança 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 A mãe te der forte A mãe te der com uma lança